Olá gente, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estiverem assistindo o vídeo Hoje eu queria falar com vocês sobre um personagem da mitologia que é muito importante Daqui a 10 anos ele vai ser muito importante O nome dele é Apophis, ou então Apec Ele era o principal rival do deus Ra, do deus egípcio Ra Ele tinha a forma de serpente, ok? Ok? Acontece que Apophis foi o nome dado a um asteroide que vai passar muito próximo da Terra Daqui a 10 anos, numa sexta-feira 13, em 2029, ok? Mas também não vai oferecer risco nenhum pra gente Podem ficar tranquilos gente, a gente vai vender camiseta Fim do mundo, eu vou, fim do mundo, eu fui, isso sim que vai valer Mas então é o seguinte, eu vou explicar pra vocês tudo direitinho Quando vai ser a passagem desse asteroide, a que distância que ele vai passar da Terra Os cientistas já afirmam que ele vai passar SAF E qual o valor que ele vai ter pra ciência no estudo dos objetos Que eles chamam de Near Earth Objects Os Neo, né? Os objetos que passam próximo à Terra E que podem oferecer risco de colisão No caso, dentro daqueles que já foram descobertos e que estão catalogados Existem vários deles E o Apophis, que já está confirmado que não causa risco nenhum pra nós Ele vai dar uma bela de uma chance pros cientistas Conhecerem mais assuntos e somarem mais dados aos que eles já possuem Para estudarem os outros NEOs, os outros Near Earth Objects Os outros objetos que irão passar próximo à gente Se oferecerão risco ou não E daqui a 10 anos, eles ainda vão ter muito tempo Pra planejar, pra desenhar espaçonaves Pra tentar desviar o Apophis Ou outro asteroide qualquer Apophis não, né? Eu falei errado aqui Apophis não oferece risco Mas se porventura algum asteroide aparecer Que possa causar risco A colidir com a Terra O melhor seria desviá-lo Como disse Neil deGrasse Tyson Explodir um asteroide é burrice Porque a gente não sabe onde vai cair os pedaços Ok? Então, vamos lá? Vamos comigo? Vamos saber quem foi Apophis na mitologia egípcia E vamos ver também Quem é esse asteroide A que distância ele vai passar daqui Que dia que vai ser E vamos mostrar algumas imagens daqui também Então, vem comigo Aparentemente O sistema solar Tem um ótimo senso de humor Daqui a uma década Em uma sexta-feira 13 do ano de 2029 Um enorme asteroide vai passar pelo nosso céu Mas será um caso para empolgação E não para temor Dizem os cientistas Esse asteroide Chamado de Apophis Se estende por 340 metros de comprimento E passará a 31 mil quilômetros da superfície da Terra Isso poderia soar assustador Mas os cientistas são positivos E afirmam com segurança De que ele não atingirá a Terra Ao invés disso Será uma chance em uma vida Para que os cientistas Possam entender muito melhor Os asteroides que possam passar próximos da Terra Os chamados Neo Near Earth Objects Ou seja Objetos que passarão próximos da Terra Quando descoberto pela primeira vez O objeto recebeu a designação provisional de 2004 MN4 Algumas vezes escrito 2004 MN4 com maiúsculas E noticiários e artigos científicos sobre o mesmo usavam este nome Quando sua órbita foi calculada suficientemente bem Ele recebeu o número permanente 99942 em 24 de junho de 2005 Receber o número permanente torna o objeto elegível a receber o nome E ele recebeu o nome de Apophis em 19 de julho de 2005 Apophis é o nome grego do inimigo de Ra Apep, o Descriador Uma serpente que se esconde nas escuridões eternas do Duat O que era o meio da Terra E tenta engolir Ra durante sua passagem noturna Apesar do nome grego do deus egípcio ser apropriado David Toland e Tucker Dois dos co-descobridores do asteroide São fãs da série da TV Stargate SG-1 O principal vilão das primeiras temporadas do show É um alienígena que tem o mesmo nome do deus egípcio Richard Binzel, um cientista planetário do MIT Disse no dia 30 de abril Durante a Conferência Internacional da Academia de Defesa Planetária Que a grande expectativa é de que um objeto grande como esse Aparece uma vez a cada mil anos Assim, tudo se resume em aproveitar a oportunidade A proximidade do asteroide e seu tamanho Irá também proporcionar ao povo Poder observá-lo a olho nu Devido ao seu provável ótimo brilho Além disso, é claro Os cientistas têm 10 anos inteiros Para se organizarem Antes de que a rocha espacial Faça sua mais próxima aproximação Isso significa que eles têm tempo Para preparar uma lista de tarefas e desejos Sobre o que eles desejam aprender Separar e identificar O que pode ser observado e detectado aqui da Terra E até mesmo sonhar com o projeto de uma espaçonagem Que poderia dar a eles uma observação Como se eles estivessem na primeira fila de um cinema Durante a passagem do Apophis Embora os cientistas afirmem que o Apophis Não irá atingir a Terra em 2029 Eles ainda não podem excluir totalmente Possíveis colisões daqui a muitas décadas no futuro E existe um grande número de outras rochas Orbitando a vizinhança do nosso sistema solar Especialistas em defesa planetária Mantém vigilância nesses objetos E preparam técnicas Que poderiam desviar qualquer um Que possa ser uma ameaça E os dados reunidos sobre o Apophis Podem trazer mais informações A adicionar aos que os cientistas já sabem Sobre esses outros asteroides Já que essa rocha espacial em particular Se parece em 80% Com os asteroides Com potencial de periculosidade Que os cientistas já identificaram Ainda não vai ser dessa vez amigos E mais uma vez Teremos uma ótima chance de vender camisetas Final do mundo eu vou Ou final do mundo eu fui Maiores informações Nas fontes de descrição do vídeo Muito obrigado por assistirem o vídeo Fiquem tranquilos O Apophis não vai nos atingir Deixem seu like Inscrevam-se no canal Até o próximo vídeo E tchau tchau E tchau E tchau